Pouquinho, Pedro, para dar... Agora sim. Pessoal, agora, por favor, registrem a presença, tá? Já está gravando. Então, por favor, coloquem presente. Muito bem. Enquanto isso, eu vou... Compartilhar aqui a tela. Muito bem, pessoal. Então, hoje a gente vai continuar tratando do escoamento em tubulações, escoamentos internos, né? Entretanto, neste caso, nós vamos falar de escoamento turbulento, tá? Em tubulações. Na aula passada a gente falou sobre escoamento laminar. Agora a coisa fica um pouco mais complexa. A gente vai tratar do escoamento turbulento em tubulações, né? E, obviamente, para se calcular uma perda de carga em tubulações, a gente vai ter que também tratar do assunto do fator de atrito, do conceito do fator de atrito. No final da aula passada, a gente viu que para escoamento laminar, pelo acoplamento da solução da equação da energia para uma tubulação horizontal de sessão constante, né? Em regime permanente. Escoamento em regime permanente. E com a solução empírica, né? De Arrim-Poasei, para resistência ao escoamento em tubulação, escoamento laminar nesse caso, né? Pelo acoplamento dessas duas expressões, Leite-Poasei com a solução da equação da energia, a gente chegou, né? Numa relação entre a queda de pressão, a tubulação, e a gente chegou numa relação também para a perda de carga, né? Que nesse caso, essa expressão analítica que a gente deduziu se assemelha, né? A equação de Darcy-Weissbach, né? A lei de Darcy-Weissbach, ou lei de Darcy. A gente chegou nisso na aula passada. E, a partir dessa solução, a gente percebeu que para escoamento laminar em tubulações, né? O fator de atrito obtido através do acoplamento da equação de energia com a Leite-Poasei era dado por uma função do número de Reynolds, e esse fator de atrito seria simplesmente a razão de 64 sobre Reynolds, né? Muito bem, mas aí que tá. E como é que faz quando o escoamento é turbulento? Quando o escoamento é turbulento, pessoal, aí complica um pouco. A gente não tem, por exemplo, uma expressão tão simples quanto a Leite-Poasei para relacionar vazão com queda de pressão, né? Com comprimento de tubo, com viscosidade, né? Com diâmetro, então a coisa fica um pouquinho mais complexa, né? Aliás, não há solução analítica, né? Para escoamento turbulento. Apesar dos escoamentos turbulentos serem dominantes na prática. E também na natureza. Os escoamentos turbulentos são extremamente comuns. Na indústria, o escoamento de rios é turbulento, na maioria das vezes, então, é um escoamento extremamente comum e precisa ser compreendido e modelado para que a gente consiga dimensionar instalações, transporte de fluidos quando o escoamento é turbulento, está no regime turbulento. Então é basicamente isso, né? A gente vai ver como que a gente resolve o problema, né? Como é que a gente, por exemplo, consegue calcular uma perda de carga, ou consegue calcular uma queda de pressão. Inclusive, a gente vai ver qual a importância de se calcular uma queda de pressão na tubulação, porque essa grandeza, ela está relacionada diretamente à potência de bombeamento. Então, a partir da determinação da queda de pressão na tubulação, você é capaz de dimensionar, por exemplo, o engenheiro mecânico, né? Ele é capaz de dimensionar, por exemplo, a bomba ou o sistema de bombeamento necessário para realizar esse transporte de fluido, de um ponto A, um ponto B, numa fábrica, ou numa, por exemplo, num sistema de transporte de fluidos qualquer, industrial. Então é isso, tá? A gente vai tratar, então, do escoamento turbulento em tubulações hoje. Então vamos lá. O que seria um escoamento turbulento dentro de um tubo? O que nós vamos fazer? Vamos discutir como que a gente calcula a resistência que esse sistema impõe ao escoamento, né? A resistência é essa viscosa, uma resistência por cisalhamento, né? Ao longo de um tubo que pode ter paredes lisas ou rugosas. Essa questão da parede lisa ou rugosa tem um conceito por trás disso daí. Vamos ver se a gente consegue discutir isso na aula de hoje. Na prática da engenharia, qualquer perda de energia ou por cisalhamento, né? Decorrente tanto do cisalhamento do fluido como da rugosidade da parede, ela é normalmente conhecida como uma perda de carga principal. Isso é interessante. Então, quando você tem uma linha, né? Contínua, sem elementos cisalhantes, né? A energia dissipada, pra você, durante esse processo de transporte, né? Do fluido de A até B, essa energia dissipada, a gente chama normalmente de perda de carga principal. Isso é pra diferenciar da perda de carga secundária. Que é aquela que ocorre quando eu tenho um elemento cisalhante qualquer na minha tubulação, né? Perturbando o escoamento. Como, por exemplo, uma válvula, um cotovelo, né? Uma contração abrupta. E por aí vai. Outra coisa. Vamos lembrar da aula passada. Na aula passada, o que a gente fez? A gente aplicou a equação da energia pra uma tubulação, né? A equação da energia pra uma tubulação horizontal, né? A gente passou um volume de controle entre a entrada e a saída desse tubo, né? Que era um tubo de seção constante sem elementos cisalhantes, né? E a gente considerou que a gente teria um escoamento em regime permanente, incompressível, né? Completamente desenvolvido, né? E com seção transversal constante. Dessa análise, aplicando a equação da energia, a gente concluiu, né? Que a queda de pressão, ela estaria relacionada à perda de carga, né? Através de um fator de proporcionalidade que seria justamente o peso específico, né? Deixa eu aqui permitir pra Thais que ela entra na aula. Voltando. Então, o que que acontece? A gente concluiu, né? Que a queda de pressão entre ponto in e ponto out conforme a figura aí à esquerda ela seria a perda de carga vezes ρ vezes g ou o peso específico do fluido que está escoando. Isso é... A gente chegou tranquilamente pela aplicação da equação da energia integral, né? Assim, o que que acontece? A perda de carga, né? Nessa tubulação, né? A gente pode dizer, então, que ela resulta ela resulta em uma queda de pressão pela extensão L do tubo. E isso implica isso tem como consequência que a pressão amontante que seria P in tem que ser maior do que a pressão ajusante que seria P out. Em outras palavras se eu tenho um escoamento viscoso numa tubulação, entendeu? Como essa. Eu tenho escoamento viscoso onde se verificam efeitos cisaliantes onde se verifica dissipação de energia ou seja, se eu tenho um fluido real escoando nessa tubulação ou seja, não é fluido invícil é fluido real é um fluido que tem viscosidade entendeu? Isso significa que vai haver uma queda isso não tem escapatória, né? Isso significa que vai haver uma queda de pressão na tubulação. Nós vimos mais na aula passada nós vimos inclusive que se o escoamento estiver já completamente desenvolvido hidrodinamicamente, né? Inclusive essa queda de pressão é linear. Ela é linear. Já queda de pressão se dá mais ou menos dessa forma na forma de uma como uma reta, né? Traduzindo o gradiente de pressão que seria delp delx o gradiente de pressão esse daí é constante. Então são algumas alguns conceitos algumas observações importantes para a aula de hoje. Tudo bem? Qualquer dúvida vocês me interrompam, tá? Continuando uma observação não existe meio analítico para determinar a perda de carga em um tubo sujeito a um escoamento turbulento. Bom existe sim solução analítica mas para escoamento laminar a gente vai ver isso mais para frente que solução analítica é essa mas para escoamento turbulento não dá o escoamento turbulento é extremamente complexo do ponto de vista fenomenológico. para você digamos abordar toda essa complexidade através de uma equação para você resolver essa equação analiticamente não dá o grau de dificuldade que surge é absurdamente grande do ponto de vista matemático então a gente só tem duas opções a gente parte para a CFD que é Dinâmica dos Fluidos Computacional então vamos resolver o problema numericamente usando técnicas do cálculo numérico ou então a gente parte para o experimento parte para o laboratório classicamente o que se fazia? Trabalho experimental exatamente então o que que acontece? se faz algo semelhante àquela análise que a gente fez para chegar na lei de Arrampoasei a gente vai verificar se já que a queda de pressão digamos seria a grandeza que está relacionada à dissipação de energia a perda de carga então a gente vamos fazer o seguinte vamos pegar o delta P a queda de pressão e vamos considerar que a queda de pressão o delta P seria a nossa variável digamos dependente nossa incógnita e a gente percebe da prática a gente percebe da experiência a gente percebe da observação empírica e essa queda de pressão ela vai ser função de algumas grandezas nesse caso é o diâmetro interno da tubulação é o comprimento é a velocidade média do escoamento é a densidade do fluido a sua viscosidade também e da altura da rugosidade da parede do tubo entendeu? é óbvio ou não é? ora, pensa pensa comigo pensa em termos de dissipação de energia ou queda de pressão porque os dois são diretamente proporcionais pensa comigo o diâmetro na medida que você aumenta o diâmetro o que você acha que acontece com a queda de pressão com o delta P considerando todas as outras variáveis constantes ora, o escoamento tem muito mais facilidade para escoar entendeu? um tubo de diâmetro maior então, numa mesma distância L entendeu? a queda de pressão vai ser menor se o tubo for maior se não tiver um diâmetro maior isso se verifica experimentalmente com bastante facilidade porém eu acho que é intuitivo inclusive mesma coisa para o comprimento seja, um tubo mais longo mesmo que as variáveis sejam constantes mesmo diâmetro mas um tubo mais longo ele exige uma potência maior de bombeamento para você transportar o fluido de A até B por esse tubo entendeu? em outras palavras um fluido mais longo para eu transportar a mesma vazão entendeu? vai, digamos assim resultar esse sistema dinâmico vai resultar numa diferença de pressão entre entrada e saída maior em outras palavras um delta P maior entendeu? velocidade também mantém todas as outras variáveis constantes eu quero transportar uma vazão maior com mais velocidade entendeu? no mesmo sistema hidráulico mesma coisa mais velocidade implica em mais dissipação de energia mais perda de carga entendeu? isso está explícito na lei de Darcy entendeu? consequentemente maior queda de pressão o fluido mais denso como é que ele vai interferir? aí a gente tem alguma controvérsia né? fluido mais denso a gente tem alguma controvérsia porque se o escoamento ele já estiver completamente desenvolvido entendeu? o perfil de velocidades ele já é o mesmo qualquer ponto na direção axial que eu escolha para analisar entendeu? ele não varia mais porque já está completamente desenvolvido entendeu? talvez a densidade não tenha interferência a densidade talvez interfira principalmente no comprimento de desenvolvimento de escoamento aí interfere já que a densidade está aí no número de Reynolds no numerador do número de Reynolds e o comprimento de entrada o comprimento de mistura é função do número de Reynolds entendeu? então a densidade influencia bastante nesse aspecto nesse aspecto a densidade influencia também na intensidade da turbulência ou seja o escoamento já é turbulento a densidade influencia digamos no valor do número de Reynolds então influencia digamos na intensidade da turbulência que você tem aí sim a densidade influencia entendeu? já que a densidade faz parte do número de Reynolds aí a influência já que um escoamento mais turbulento já que o escoamento turbulento ele é altamente dissipativo por natureza entendeu? dissipa muita energia tem muita perda de carga associada entendeu? então aí a densidade tem influência sim tá? quanto à viscosidade do fluido aí eu acho que é bem é bem é claro né que a viscosidade vai influenciar ou seja um fluido muito mais viscoso pensa comigo ele vai exigir né? muito mais potência de bombeamento muito mais delta P pra transportar a mesma vazão do que eu teria com um fluido muito menos viscoso entendeu? porque afinal de contas o cisalhamento viscoso o próprio nome diz obviamente tá associado a essa propriedade física dos fluidos que é a viscosidade né gente? quanto à altura da rugosidade esse é interessante esse cara é interessante a altura da rugosidade vocês já estudaram vocês fazem engenharia mecânica vocês sabem que existem inclusive muitas técnicas metrológicas pra você medir essa altura da rugosidade de rugosidade vocês sabem que o ferro fundido tem uma rugosidade o ferro o aço por exemplo o inoxidável tem outra rugosidade o hidro tem uma rugosidade muito menor que o aço e por aí vai né? exatamente a rugosidade que vocês medem nas aulas de metrologia né? então o que acontece a altura da rugosidade também tá relacionada a participação de energia ou seja num escoamento turbulento se eu tenho um tubo mais rugoso né? eu acabo tendo maior produção de turbulência justamente na região próxima à parede do tubo se eu produzo mais turbulência lembra que a turbulência dissipa energia? se eu tenho maior produção de turbulência eu tenho maior dissipação de energia maior perda de carga consequentemente como a perda de carga tá diretamente relacionada à queda de pressão eu tenho maior queda de pressão então esse slide apenas pra mostrar pra vocês né? como que se analisa experimentalmente uma relação entre grandezas nesse caso a relação da queda de pressão delta P que aparece aqui nesse parágrafo com todas essas variáveis gente por que que eu tenho que fazer dessa forma? porque lembre-se eu não tenho solução analítica entendeu? pra escoamento turbulento em tubulação então eu tenho que ir pro laboratório entendeu? eu tenho que levantar funções entre essas ou uma função digamos entre essas todas essas grandezas aí listadas com a queda de pressão entendeu? experimentalmente usando experimentos levantando dados e correlacionando esses dados até chegar na função necessária que o engenheiro necessita pra calcular uma queda de pressão tá? num sistema dinâmico beleza gente? agora eu vou dar uma adiantada no curso depois a gente volta o que que eu vou falar agora? eu vou falar um pouquinho sobre análise dimensional a análise dimensional é a maneira que a gente encontra de uma maneira ordenada relacionar todas essas variáveis da forma mais racional possível fazendo redução de variáveis pra que eu digamos vá para o laboratório e faça o mínimo possível de experimentos pra obter o que eu quero por que? por que que eu preciso otimizar essa coleta de dados ora porque é caro experimento é caro laboratórios cobram uma fortuna profissionais que a gente tem no mercado cobram uma fortuna pra um experimento pra uma empresa o trabalho experimental ele é caro ele é bastante caro e existem inúmeras razões pra explicar por que que é caro e não vou entrar em detalhes não sei o que vocês queiram então o que que acontece a gente tem a gente precisa como engenheiro racionalizar esse trabalho experimental e a análise dimensional ela existe pra isso a gente vai ter uma aula mais adiante isso tá previsto no programa a gente vai ter uma aula onde a gente vai tratar especificamente de análise dimensional tá bom mais pra frente tá mais pra frente mas hoje a gente vai fazer o seguinte a gente vai digamos parar por aqui eu vou fazer apenas esse comentário extremamente breve a respeito entendeu e eu já vou apresentar pra vocês digamos o resultado da análise dimensional tudo bem e aparece exatamente nessa equação que vocês tem aí no slide que nos diz que a queda de pressão que era a minha variável dependente ela acaba sendo função então olha só de três variáveis independentes aqui do número de Reynolds do comprimento adimensional do tubo e da rugosidade adimensional do tubo ou comprimento relativo e rugosidade relativa respectivamente se vocês preferirem chamar assim que é basicamente o comprimento do tubo pelo diâmetro interno e a rugosidade da parede do tubo pelo diâmetro interno e notem que nesse caso essas grandezas não tem dimensão por isso que eu chamei de adimensionais que é metro por metro corta que é rugosidade em metro por diâmetro em metro corta numerador denominador não tem dimensão e o Reynolds já sabe que é o número adimensional da mecânica dos fluidos quanto a isso não tem muita dúvida então pessoal o que acontece através de análise dimensional que agora já que meu foco hoje é na verdade resolver problemas de perda de carga então não estou preocupado com análise dimensional com procedimento com a explicação do que é o pin de Buckingham a gente vai ver isso depois mas através de análise dimensional a gente chega nessa relação entre a queda de pressão com esses três adimensionais aqui três números adimensionais a gente sabe que a queda de pressão vai ter que ser função desses adimensionais e note que na verdade e note que na verdade eu consegui relacionar através desses adimensionais todos aqueles todas aquelas grandezas que apareciam no slide anterior eu consegui relacionar todas essas grandezas aqui com a queda de pressão só que ao invés da minha queda de pressão ser função de uma duas três quatro cinco seis variáveis ao invés de eu ter que fazer um experimento da queda de pressão em função de cada uma dessas seis por exemplo dez pontos experimentais para cada variável eu teria que fazer 60 experimentos está certo isso mesmo está entendendo eu teria que fazer 60 experimentos dez para cada variável quando eu utilizo esses adimensionais eu já reduzo meus experimentos de 60 pontos experimentais para 30 pontos experimentais e agora é só delta P em função de três variáveis que estão aqui já reduzi o custo do meu experimento pela metade é isso que eu estava chamando de racionalização do trabalho experimental e todas aquelas variáveis estão aí estão implicitamente postas aí estão todas aí o que é o número de Reynolds vocês se lembram o que é o número de Reynolds é densidade vezes velocidade vezes diâmetro sobre a viscosidade esse que é o número de Reynolds aqui o que significa isso olha então nessa redução de variáveis eu já tenho a densidade já tenho velocidade já tenho diâmetro já tenho viscosidade já tenho rugosidade já tenho comprimento do tubo as minhas seis variáveis estão aí só que através de análise dimensional eu as agrupei em números adimensionais que é que é o que eu estou fazendo tá bom então pessoal esse é o objetivo da redução de variáveis da análise dimensional otimizar o meu trabalho experimental o resto agora pessoal é basicamente algumas análises que a gente faz de posse dessa dessa solução da análise dimensional algumas análises para eu deixar digamos o meu minha equação um pouco mais coerente um pouco mais talvez prática então algumas observações são essas para a gente finalizar isso uma coisa experimentos tem mostrado que a queda de pressão delta P é diretamente proporcional ao comprimento do tubo e inversamente proporcional ao diâmetro do tubo opa então que beleza então posso fazer o seguinte eu já posso pegar essa razão comprimento do tubo pelo diâmetro do tubo eu pego essa razão aqui já tiro aqui da função G1 tá vendo já tiro daqui da função G1 tá então ela aparece aqui embaixo já explícito do lado de fora claro que agora não tem mais uma função G1 agora tem uma função G2 né essa função G1 aqui ela passa a ser uma função G2 que agora só é a função do Reynolds e da fugosidade relativa primeira coisa mas essa proporcionalidade né ela é obtida de onde da experiência da análise dos dados experimentais bom primeira coisa outra observação interessante ó o que a gente viu na aula passada da equação da a gente viu que da equação da conservação da energia pra esse problema de escoamento em tubo né horizontal seção constante em regime permanente a gente percebeu que a queda de pressão ela passa a ser uma função né da perda de carga né ou seja a queda de pressão ela passa a ser diretamente proporcional a perda de carga né a constante de proporcionalidade é o peso específico do fluido que a rouva exige né então vamos fazer o seguinte vamos substituir a solução da equação da energia né ali na nossa expressão que a gente obteve da a partir da análise dimensional né fazendo isso a gente tem uma nova expressão que agora não está a gente não tem mais a queda de pressão né explícito ali na expressão mas aparece agora a perda de carga HL parece perda de carga HL claro que eu passei dividindo também os dois lados por rouva exige né aí corta inclusive esse rou né corta esse rou e o G fica em evidência no denominador né tem mais uma última observação mais uma última observação a gente percebe o seguinte também também foi confirmado experimentalmente que a perda de carga ela é diretamente proporcional a carga de velocidade diretamente proporcional a esse cara aqui carga de velocidade mas a carga de velocidade está faltando alguma coisa para ela virar carga de velocidade o que é faltando alguma coisa então o que a gente faz a gente modifica a expressão entendeu para que ela fique agora né seria digamos a função G3 né a função G3 onde eu estou basicamente né onde eu estou basicamente considerando também agora essa relação de proporcionalidade com a perda de carga né com a carga de velocidade que aí aparece tá tá claro isso gente eu estou analisando agora uma nova função G3 que não é nem G2 mais tá vendo função G3 já que eu dividi a expressão por 2 eu não sei se ficou claro para todo mundo mas para eu para eu conseguir deixar a expressão em função de uma carga de velocidade eu tive que dividir a expressão por 2 por esse numeral aqui 2 tá justamente porque a carga de velocidade é velocidade ao quadrado sobre 2G né só por isso não tem problema passar de G1 para G3 entendeu por causa desse 2 né por causa do número 2 porque afinal de contas eu vou ter que ir para o laboratório para levantar a função de qualquer forma não faz muita diferença levantar G2 ou G3 no laboratório entendeu a única coisa que ao fazer isso né a gente tem que perceber né que G3 que é a função do Reynolds da rugosidade relativa vai ser igual a duas vezes G2 afinal eu impus né eu coloquei esse 2 né dividindo a expressão de forma arbitrária apenas para que a a expressão tivesse digamos uma relação né com a física bastante clara entendeu ou seja a perda de carga como eu sei que ela é proporcional entendeu a opa a carga de velocidade eu fiz essa divisão por 2 e no final eu fico como vocês viram com essa expressão entendeu nova G3 que eu não conheço eu não conheço isso aqui ó essa função G3 aqui do Reynolds e da rugosidade relativa tá como é que a gente descobre como é que a gente chega nisso né nessa expressão aqui indo pro laboratório tá indo pro laboratório mas pelo menos agora é uma função apenas de duas variáveis né do Reynolds e da rugosidade relativa ou seja meus experimentos que inicialmente seriam 60 nesse caso hipotético que eu dei que seriam 10 experimentos por variável que seriam 60 experimentos já que eu teria 6 variáveis que eu reduzi pra 30 variáveis a partir de análise de semelhança dimensional agora eu reduzi pra 20 experimentos então de 60 no final eu passei pra 20 já que eu só preciso variar o Reynolds e a rugosidade relativa pra obter o valor dessa função que é o que falta essa função G3 eu vou chamar de F que é o fator de atrito esse é o fator de atrito entendeu da mecânica dos fluidos essa função G3 do número de Reynolds e da rugosidade relativa né e se a gente pega então agora a lei de Darcy-Weissbach que eu apresentei na aula passada né o que acontece tá aí a expressão que é uma expressão empírica tá tão válida quanto a primeira lei da termodinâmica ou a segunda lei de Newton tá é uma expressão empírica baseada em observação experimental a lei de Darcy que nos diz que a perda de carga ela vai ser o fator de atrito vezes a razão comprimento de âmbito do tubo vezes velocidade ao quadrado sobre 2G então note que a partir de análise dimensional a gente chega na equação de Darcy entendeu que é uma equação que não tem nada a ver com isso é uma equação mais antiga é uma equação inclusive que foi obtida pra outros fins não exatamente pra isso aqui depois ela foi adaptada pra escoamento em tubulação então veja bem a gente chega então a partir da análise dimensional a equação de Darcy faz bar e a única incógnita nossa é essa função aqui que é o fator de atrito que é justamente essa função G3 do número de Reynolds da rugosidade relativa tá certo então o que que acontece pronto precisamos pro laboratório agora pra obter o fator de atrito precisamos pro laboratório obter o fator de atrito e é o que foi feito tá é o que foi feito foi-se pro laboratório plotou-se no laboratório o fator de atrito entendeu em função do número de Reynolds aqui entendeu em função do número de Reynolds e também em função dessa rugosidade relativa né E sobre D entendeu então o que que acontecia se fazia assim opa fixava-se um número de Reynolds aqui uma certa rugosidade relativa e obtinha esse aqui um valor fator de atrito entendeu valor pro fator de atrito né isso foi feito pra por exemplo pra várias você poderia por exemplo fixar a rugosidade relativa e variar o número de Reynolds entendeu e aí foram obtidos vários resultados né vários resultados experimentais né depois se juntaram esses pontos usando um polinômio qualquer pra se chegar na 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 função né uma função do Reynolds e da e da rugosidade relativa G3 né que é propriamente o fator de atrito certo continuando só pra finalizar né a gente tem aí a conclusão né que pra esse comendo turbulento o fator de atrito é essa função né do G3 do Reynolds e do da rugosidade relativa que deve ser deve ser obtido experimentalmente né esse gráfico que eu desenhei aí ao lado né ele vai aparecer daqui a pouco ele é conhecido como diagrama de Moody né Moody apresentou seus dados pra essa função G3 pra esse fator de atrito na forma de um gráfico plotado numa escala log-log né é a gente tem nesse diagrama né que quando a rugosidade é conhecida né consequentemente a rugosidade relativa e também o número de Reynolds né é possível calcular o fator de atrito né a partir desse diagrama basicamente é isso ele fez uma coleta experimental bastante grande né vasta bastante significativa né e é uma grande referência aliás um dos artigos mais citados né da mecânica dos fluidos até hoje o diagrama de Moody inclusive aparece a solução pra escoamento laminar que é o 64 sobre Reynolds aparece a solução analítica né tem também uma zona crítica que é uma zona de transição entre o regime laminar e turbulento que ocorre entre Reynolds da ordem de 2.000 a 4.000 tá e depois de Reynolds igual a 4.000 aí sim né você tem basicamente a região do escoamento turbulento né esse aqui é o diagrama né obtido por Moody aqui 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 à esquerda como eu falei a gente tem um fator de atrito né de Moody em função do número de Reynolds né o fator de atrito tá aqui né deixa eu ver o fator de atrito tá aqui em função do número de Reynolds né e em função também da rugosidade relativa tá vocês estão vendo tá bom você tem como eu disse pra número de Reynolds abaixo de 2.000 né aqui seria 2.000 2 vezes 10 a terceira aqui abaixo de 2.000 você teria a solução prevista analiticamente onde o fator de atrito é igual a 64 sobre Reynolds tá aqui aqui é o seguinte pessoal a linha cheia é dado experimental tá onde foi plotado um polinômio representando os dados experimentais e a tracejada essa aqui e essa daqui a direita as duas tracejadas são digamos no caso do escoamento laminar por exemplo uma solução analítica então notem que até o 2.000 até esse número de Reynolds igual a 2.000 né a gente vê claramente ou seja até aqui a gente vê claramente que o 64 sobre Reynolds bate perfeitamente com os dados experimentais depois de 2.000 aí os dados experimentais não há dados experimentais na verdade e apenas essa linha tracejada que indica a solução analítica mas ela já não é mais representativa da realidade na zona crítica que é basicamente 2.000 e 4.000 por número de Reynolds na zona crítica você tem uma zona de onde o escoamento ele tende a turbulência mas aí ele se relaminariza é uma região de difícil caracterização do regime do escoamento a partir digamos de um número de Reynolds igual a 4.000 aí você pode estar tranquilo você tem dados experimentais já mais coerentes mas que agora se referem a escoamento turbulento então notem que o fator de atrito o comportamento muda radicalmente quando era laminar ele tinha basicamente esse comportamento que vocês veem aqui depois no escoamento turbulento ele passa a ter um comportamento diferente nessa região que a gente delimita digamos a esquerda dessa linha tracejada aqui nessa região a gente pode dizer que os escoamentos são os escoamentos turbulentos que são função tanto do número de Reynolds quanto da rugosidade relativa digamos são os escoamentos turbulentos para números de Reynolds moderados é assim que a gente fala já à direita digamos dessa linha tracejada a gente já tem os escoamentos completamente turbulentos nesse caso notem que as linhas aqui que definem o fator de atrito elas passam a ser o que? paralelas ao eixo aqui do número de Reynolds em outras palavras nessa região do escoamento completamente turbulento o fator de atrito não depende mais do número de Reynolds depende somente da rugosidade relativa então a gente tem basicamente três regiões no diagrama de Mood que são importantes a região dos escoamentos laminares a região dos escoamentos turbulentos e a região dos escoamentos completamente turbulentos três regiões região 1 região 2 região 3 tá claro isso pessoal? beleza? tem uma certa tem uma certa manha pra gente usar o diagrama de Mood viu? não é tão simples assim o diagrama de Mood é a forma de utilizar eu acho que eu vou fazer o seguinte tem um exercício que a gente faz daqui a pouco onde eu vou utilizar mas eu posso adiantar alguma coisa agora por exemplo digamos que eu tenha um escoamento com um número de Reynolds por exemplo muito alto vai por exemplo 1 vezes 10 a 7 1 vezes 10 a 7 é uma potência seria esse daqui bom é realmente um número de Reynolds muito alto então aí por exemplo digamos que eu tenho uma rugosidade de sei lá 0,04 é relativa aqui 0,04 então aí você vai subir aqui próximo modo você vai ter isso aqui vai ter o cruzamento aqui entre o número de Reynolds e essa rugosidade se você caiu na região do regime completamente turbulento então pronto você vem aqui direto muito fácil você vem aqui em uma linha reta e pega aqui diretamente o valor do fator de atrito aí está não desenho muito bem não mas espero que vocês tenham entendido tá bom agora é o seguinte o problema é quando você está em uma região de número de Reynolds moderado uma região de número de Reynolds moderado por exemplo digamos que você tem um número de Reynolds de 1 vezes 10 a quinta digamos que esse aqui seja o seu número de foi mal pessoal não sei o que aconteceu aqui o negócio pulou fora desculpa aí professor EAD amador é assim mesmo ó então você tem aqui ó tá o número de Reynolds de 1 vezes 10 a quinta tá bom aí o que acontece aí digamos que você tenha uma rugosidade relativa da ordem de 0,004 essa rugosidade relativa agora é diferente agora o que acontece eu continuo marcando aqui a vertical relacionada ao Reynolds de 1 vezes 10 a quinta essa linha vertical aqui mal desenhada né mas seria mais ou menos isso e agora o que eu faço agora eu vou seguindo a linha entendeu da rugosidade relativa 0,004 aliás 0,004 perdão eu vou seguindo ela aqui ó tá vendo seguindo mal e porcamente mas tô seguindo até que encontra tá vendo com essa vertical então note que houve uma curvatura aqui na região dos escoamentos turbulentos com reinos moderados entendeu agora sim eu venho e pego essa horizontal aqui pra chegar no meu fator de atrito aqui ó e daí dá no caso 0,02 entenderam ficou claro pessoal então toma cuidado que tem que olha eu repetindo aqui ó tem que seguir essa linha aqui ó tem que seguir essa curvatura aqui tá pra chegar no fator de atrito ficou claro gente isso é pra números de reino com valores moderados né que a gente tem que fazer isso tá estariam à esquerda dessa digamos dessa linha tracejada aqui grosso modo falando beleza gente alguma dúvida quanto ao uso do diagrama de mood quanto a essa questão do fator de atrito vamos seguir em frente eu pretendo fazer um exercício somente sobre isso hoje tá a gente deixa pra fazer mais exercícios na quinta-feira tá bom inclusive faz tempo que eu não olho se tem alguma alguma coisa aqui parece que só tem uns comentários aliás só tem uns presentes da turma né então beleza beleza podemos seguir em frente então tá olha esse fator de atrito que aparece no diagrama de mood ele também pode ser obtido através de algumas expressões tá analíticas por exemplo se o seu número de reino estiver entre quatro mil e cem mil esse intervalo entre quatro mil e um vezes dez a quinta essa é uma expressão muito legal que é a expressão de Blasius uma expressão explícita né se você conhecer o número de reino basicamente você tem um fator de atrito só tem uma questão essa esse fator de atrito ele só é válido para tubos lisos ou seja quando a rugosidade da parede do tubo tende a zero entendeu então seria basicamente essa primeira linha que aparece aqui no diagrama de mood olha a primeira de baixo para cima tá então de quatro mil né quatro mil elevado de quatro mil até quatro mil até um vezes dez a quinta aqui ó essa primeira linha que aparece aqui ó essa primeira linha que aparece aqui tá essa pequena região então é de baixo para cima entendeu a primeira linha que aparece é dos tubos lisos inclusive está explícito aqui ó no diagramão a linha dos tubos lisos nossa senhora ó agora sim ó tem que ativar aqui né ó tem aqui os tubos lisos tá vendo é a primeira a primeira linha entendeu a seta tá indicando isso só que como eu falei vai valer só de Reynolds igual a quatro mil até o número de Reynolds igual a um vezes dez a quinta aqui ó tá só nessa faixa tá bom mas muitos escoamentos na prática entendeu muitos escoamentos na prática eles são encontrados nessa faixa de número de Reynolds essa que é a vantagem e aí o que seria um tubo liso olha um tubo de vidro um tubo de PVC entendeu muito comum um tubo de PVC na prática né um tubo plástico né por aí vai bom então essa é a expressão de Blasius que é muito útil uma outra expressão é a correlação de Colebruck tá correlação de Colebruck também válida para número de Reynolds acima de quatro mil qual a vantagem da expressão de Colebruck a vantagem é que ela já varre toda a região dos escoamentos turbulentos entendeu tanto os turbulentos com número de Reynolds moderados quanto a região dos escoamentos completamente turbulentos e é interessante que note se por exemplo o número de Reynolds for muito alto seria um número de Reynolds bastante alto o que acontece o número de Reynolds é muito alto esse termo aqui tende a zero entendeu esse termo aqui acaba esse termo que aparece aqui se o Reynolds é muito alto esse termo aqui acaba tendendo a zero entendeu o que acontece sobra só esse pedaço aqui que é a função somente da rugosidade relativa justamente que é a região dos escoamentos completamente turbulentos entendeu tá claro isso agora se por acaso o número de Reynolds olha só agora é o contrário agora imaginem que a rugosidade relativa aqui é muito pequena tá a rugosidade relativa agora aqui é muito pequena tá bom esse cara aqui é muito pequeno então isso aqui vai tendendo a zero isso aqui tende a desaparecer esse cara desaparecendo entendeu o meu fator de atrito fica sendo somente uma função do número de Reynolds tá aí a equação de Colebrook entendeu ela dá um resultado equivalente à equação de Blasius para esse caso para o número de Reynolds quais digamos aí nesse caso entre até 10 a 5 seria o caso né mas ele vai um pouco além em relação a em comparação com a correlação de Blasius vai um pouco além então notem que a correlação de Colebrook ela é bem mais genérica né ela é bem mais genérica ela é bem mais poderosa digamos assim ela tem um inconveniente que eu não sei se vocês perceberam ela tem um inconveniente essa equação ela não é explícita como a equação de Blasius ou seja o fator de atrito está dos dois lados entendeu então o que acontece ela é transcendental digamos assim então você precisa fazer por interação tá não tem outro jeito tá bom você tem que chutar um valor e ficar fazendo interação até convergir tá essa digamos seria uma inconveniência dessa equação tá pra gente calcular o fator de atrito uma outra expressão mais moderna que eu acho muito poderosa é a correlação de Churchill tá que é válida pra toda a gama de números de Reynolds inclusive na zona crítica inclusive no regime laminar tá a gente tem aqui os valores do de A e de B aqui embaixo essa é que eu sugiro que vocês usem tá se vocês forem precisar equacionar um problema de dinâmica dos fluidos onde você precisa calcular o fator de atrito pra achar uma perda de carga uma queda de pressão usem essa tá no seu código computacional eu acho muito poderosa não encontrei nenhuma melhor até hoje ela é bem mais moderna que as anteriores e tem essa vantagem que ela por exemplo se o Reynolds é abaixo de 2 mil o fator de atrito aí você recupera os 64 sobre Reynolds do fator de atrito laminar se for entre 2 mil e 4 mil ele faz uma uma interpolação de tal maneira que você tenha um resultado pelo menos estável na região da zona crítica isso é bom pra cálculos numéricos pelo menos se o tubo por exemplo é liso se a rugosidade tende a zero aí você recupera o valor da correlação de Blasius se for turbulento se a rugosidade for significativa aí você recupera o valor que Colebrook fornece então assim é uma equação muito boa pra gente resolver esse tipo de problema bom é minha sugestão se for necessário utilizar a equação de Churchill beleza pessoal tem alguma dúvida podemos parar por aqui a questão da teoria a gente vai pra um exercício pra gente a gente digamos é praticar o que a gente viu até aqui a gente fixar o conteúdo então beleza vamos lá olha só o que a gente vai fazer a gente vai resolver um exercício né um exercício na verdade é um exercício prático a gente tem por exemplo é imagine a seguinte circunstância imagina que eu tenho um tubo aí na horizontal de 300 metros de comprimento de ferro forjado né de 10 centímetros de diâmetro né nesse nesse tubo eu vou transportar óleo né um óleo de densidade 0,9 e viscosidade cinemática de 10 elevado a menos 5 metro quadrado segundo e o que acontece se eu meço se eu boto um manômetro no começo do tubo e um manômetro no fim né eu percebo que houve uma queda de pressão de 700 quilo pascal tá eu peço por exemplo calcular a vazão usando o diagrama de Mood vamos fazer só a letra A aqui a letra B fica pra vocês fazerem em casa né eu eu me me debrucei sobre um problema semelhante alguns anos atrás na prática né isso foi um projeto e no qual eu participei né já tem muitos anos foi em 2002 isso daí que você tem uma ideia né esse isso daí é um campo produtor de petróleo maior da Petrobras on short fica em São Mateus no Espírito Santo chama Fazenda Alegre esse campo e ali eles produziam petróleo usando bomba de cavidades progressivas isso aqui era um poço direcional de 4 quilômetros de profundidade tá uma bomba de cavidades progressivas é uma bomba é como se fosse uma um helicoide de Arquimedes assim entendeu 4 quilômetros de extensão inclusive o RPM era bem baixinho uma rotação bem baixinha justamente porque o óleo era muito viscoso era da ordem de 30 mil vezes a viscosidade da água era quase um piche e parece que era um óleo muito bom é um óleo muito bom pra produzir lubrificantes tá pro motor por exemplo inclusive eles eram esse óleo era tão viscoso que ele era bombeado depois pra esses tanques aqui ó pintados de preto aí com o calor do sol lá que era forte pra caramba uma parte do ano ele diminuiu um pouquinho a viscosidade aí essa torneira gigante aqui ele era usada justamente pra abastecer esses caminhões tanque né e assim que a senhora era levado pra refinaria não tinha óleo adulto pra isso na época acho que não tem até hoje não que eu saiba e aí o que acontece basicamente a gente instalou uma bomba por aqui a gente inclusive injetou água pra revestir esse óleo viscoso de um filme de água que não deixava o óleo encostar na parede entendeu que é uma técnica que a gente tava desenvolvendo na época que se chama core flow que visa reduzir drasticamente o cesalamento viscoso do fluido contra a parede a gente usa um fluido menos viscoso que é a água reveste o óleo não deixa o óleo encostar então não tem cesalamento do óleo com a parede só tem da água então se transporta esse óleo ultra viscoso como se fosse água do ponto de vista energético então você usa uma bomba dezenas de vezes menor pra fazer o mesmo trabalho gastando muito menos energia trabalha com a tubulação na pressão muito mais baixa ou seja, é mais seguro é mais seguro muito mais difícil você ter um no caso uma falha um colapso da instalação um vazamento de óleo você evita o vazamento de óleo usando uma técnica dessa, por exemplo ou reduz o risco significativamente inclusive eu tenho dados experimentais aqui desse trabalho o óleo escorrendo sozinho na linha sem água olha os caras conseguiam produzir no máximo 2,4 m³ por hora de óleo conseguiam transportar do ponto A a B naquela linha apenas 2,4 m³ de óleo por hora e uma queda de um gradiente de pressão pessoal de 0,6 PSI por metro ou seja, cada metro naquela linha havia uma queda de pressão de 0,6 PSI entendeu isso aí é libra por polegado quadrado a unidade de pressão imperial se usa muito na prática da engenharia na indústria de petróleo se usa muito PSI pois bem utilizando água produzindo o escoamento bifásico óleo água olha só a gente chegou a aumentar a produção de 2,4 para 18 entendeu 18 m³ por hora e mais incrível ainda o gradiente de pressão que está relacionado com a perda de carga vocês viram isso na aula de hoje entendeu caiu de 0,6 para 0,076 PSI por metro entendeu então a gente conseguia transportar 7,5 vezes mais óleo entendeu com uma perda de carga 8 vezes menor vocês terem noção do que é isso o pessoal na indústria de petróleo eles usam os redutores de arrasto que são os produtos químicos que eles colocam nas linhas de transporte de fluidos eles às vezes conseguem reduzir o gradiente de pressão em 4% entendeu e os caras ficam felizes da vida porque isso aumenta a produção não, a gente conseguiu reduzir em 8 vezes não é 4% a gente reduziu 8 vezes a queda de pressão simplesmente pela injeção controlada de um filme de água formando um anel dentro do qual o óleo escoava entendeu então é um resultado muito interessante então nesse problema aqui eu tive exatamente essa dificuldade que vocês estão vendo naquele exercício que eu coloquei para vocês ou seja eu não tinha como medir a vazão de óleo entendeu eu não tinha como medir a vazão de óleo porque eu tinha o que ali eu tinha simplesmente medidores de pressão no começo e no final da linha entendeu eu conheci o comprimento da linha o diâmetro dela entendeu eu sabia quais eram as propriedades físicas do óleo que eu estava escoando porque isso aí o pessoal da Petrobras sabia quais eram a densidade a viscosidade do óleo numa dada temperatura entendeu e eu conseguia controlar a rotação das bombas tanto de óleo quanto de água tinha uns inversores de frequência lá em campo entendeu debaixo de sol um sol desgraçado naquele lugar aí o que acontece como é que eu estimaria a vazão como é que eu poderia estimar a vazão que eu tinha lá essa é a ideia então eu fiz a estimativa utilizando uma uma metodologia muito parecida com a que eu vou usar agora para resolver aquele exercício entendeu que notem que eu não tinha medidor de vazão lá no campo sabe como é que eles mediam a vazão lá eu não tinha tempo para isso eles simplesmente tinham um medidor de nível no tanque depois de horas de petróleo escorrando o medidor mudava uma certa posição aí eles conheciam o volume do tanque basicamente as dimensões do tanque eles estimavam pelo nível do tanque a vazão entendeu mas ali no experimento que eu ia fazer não podia ficar horas e horas escorrando o petróleo entendeu então eu tive que estimar a vazão de alguma forma como é que a gente fez isso né o problema que está ali não é exatamente esse tá oposto para vocês mas é semelhante tá bom então como é que a gente estima a vazão o que está sendo pedido aqui é justamente isso calcule a vazão utilizando o diagrama de Mood e note que não é trivial alguém já percebeu que não é trivial então vamos ver aqui eu tenho a solução desse problema vamos ver como é que a gente faz né exatamente isso eu tenho uma queda de pressão medida isso lá na prática lá em São Mateus eu medi isso também então eu tenho a queda de pressão nesse caso 700 quilo pascal tem um comprimento 300 metros no caso era esse comprimento mesmo lá em São Mateus entre esse ponto onde a gente está aqui e o outro ponto lá do outro lado lá no final eram 300 metros o diâmetro era dessa ordem aproximadamente 10 centímetros a densidade do óleo era mais ou menos dessa ordem também e ali inclusive aparece a viscosidade cinemática desse óleo também era dessa ordem e o ferro também era um tubo de ferro comum mais ou menos dessa ordem a rugosidade nesse caso 0,046 milímetros de altura de rugosidade determinar a vazão usando diagrama de Mood e correlações empíricas né bom vamos ver pra que a gente resolve isso bom pessoal tem que dar um chute inicial por quê? por que que tem que dar um chute inicial? pensa comigo hein eu quero calcular a vazão tá eu quero calcular a vazão só que a vazão pessoal pensa comigo pra eu chegar na vazão né conhecendo-se a queda de pressão e outras informações como comprimento do tubo diâmetro etc pra eu chegar na vazão ou seja eu preciso da velocidade do escoamento no tubo coisa que eu não sei entendeu coisa que eu não sei então o que acontece eu preciso digamos assim é sabe equacionar esse problema usando a equação de Darcy por exemplo e eu vou perceber que a velocidade ou vazão vai ser função do fator de atrito entendeu do escoamento ou seja vai ser função da resistência que o escoamento tem né a passagem desse óleo lá dentro da tubulação ok então no final das contas a minha vazão ou velocidade acaba ficando função do fator de atrito só que a gente viu agora há pouco que o fator de atrito olha se a gente for usar o diagrama de Moody a gente vê claramente que o fator de atrito é função do número de Reynolds aqui ó é função do número de Reynolds entendeu e o número de Reynolds por sua vez é função da velocidade do escoamento então perceberam eu tô com a com a incógnita dos dois lados da mesma equação na esquerda e à direita da igualdade entende então não dá pra resolver isso aqui tão facilmente assim por isso que eu tenho que fazer chute inicial então vamos fazer o primeiro chute eu vou supor que o escoamento seja completamente turbulento eu não sei eu não conheço o número de Reynolds eu não tenho vazão não tenho velocidade vazão que eu quero calcular se eu não tenho velocidade eu não consigo calcular o número de Reynolds mas o que eu vou fazer eu vou supor que o meu número de Reynolds ele é muito grande ele é alto demais entendeu eu estaria naquela região dos altos números de Reynolds onde o meu escoamento seria função puramente da turbulência ou seja o meu fator de atrito não seria a função do Reynolds mais seria a função só da rugosidade entendeu nesse caso eu só preciso conhecer a rugosidade e essa é dada é um tubo de ferro forjado não é isso então o que acontece se é ferro forjado acho que é isso deixa eu olhar de novo o enunciado se é ferro forjado ou fundido ferro forjado então o que acontece no diagrama de Moody a altura de rugosidade do ferro forjado a gente sabe aqui ferro forjado é 0,046 milímetros que é a rugosidade do ferro forjado então eu conheço eu divido pelo diâmetro do tubo vamos voltar lá eu divido pelo diâmetro do tubo que é de 100 milímetros foi dado anunciado eu tenho uma rugosidade de 0,046 rugosidade relativa nota que eu não tenho unidade se eu for no diagrama de Moody como é que eu faço nesse caso vamos lá no diagrama de Moody 0,0004 aqui 0,006 46 deve estar mais ou menos aqui no meio se é na região dos altos números de reinos por exemplo 10 a 7 e 10 a 8 chutando eu posso seguir uma linha reta aqui posso seguir uma linha reta olha meu cursor aqui seguindo uma linha reta então pelo visto meu fator de atrito vai ser 0,015 0,017 que é exatamente onde está a posição do meu cursor tá vamos ver se é isso o caso do Pedro aqui foi mais meticuloso deu 0,0165 vamos confiar nisso que deve estar melhor do que a minha estimativa mas é quase 0,017 como eu falei arredondando pra cima daria isso aí o que acontece como é que é dada a perda de carga ora perda de carga pela equação da energia a gente viu a aula passada vai ser a queda de pressão por rho entendeu então a gente tem por substituição aí a perda de carga dada como sendo igual a 778,8 metro cúbico por segundo quadrado pessoal essa perda de carga não está dividindo por G aqui não está dividindo por G nesse exercício prefere-se trabalhar com a perda de carga não em digamos em unidade de carga eu não estou usando trabalhando com a perda de carga unidade de carga que seria joule por newton de fluido que está escorrando nesse caso eu estou usando unidade que seria de desculpa joule por peso eu estou trabalhando com joule por quilograma de fluido que está escorrando ou metro quadrado por segundo quadrado que é a mesma coisa só você multiplicar aqui por quilograma e dividir por quilograma não muda nada você recupera joule por quilograma é só por isso mas são unidades equivalentes não sei se isso ficou claro mas assim tem livros que trabalham dessa forma tem outros que trabalham de outra forma a gente vai trabalhar nesse caso assim então voltando lá para o exercício não tem nada de errado só que eu trabalho com uma unidade um pouco diferente e você tem que ir até o fim dessa forma bom, então continuando aplicando a lei de Darcy que é uma lei empírica a gente tem aqui a perda de carga em função do fator de atrito comprimento do tubo o diâmetro do tubo aqui a velocidade média do descolamento ao quadrado sobre 2 nesse caso não tem o g aqui porque se eu estou trabalhando com essa perda de carga em unidades de joule por quilograma eu também tenho que trabalhar com essa da mesma forma então não tem o g aqui se eu quisesse trabalhar com o g aqui a aceleração da gravidade aqui teria que ter o g também e aí continuando aí eu isolo a lei de Darcy é a velocidade fica aí a razão de 2 vezes o diâmetro vezes a perda de carga sobre o fator de atrito por elevado a meio ou a raiz quadrada disso se eu preferir e eu chego numa velocidade de 5,61 metros por segundo que eu posso utilizar para calcular o Reynolds que vai dar um Reynolds de 5,61 vezes 10 à quinta se não me engano vezes a quarta 5,61 vezes 10 à quarta pessoal notem que tanto essa velocidade média quanto esse Reynolds são chutes não foram chutados eles decorrem do chute inicial que eu dei de que o meu número de Reynolds seria muito alto como eu disse talvez entre 10 à sétima e 10 à oitava entre 1 vezes 10 à sétima e 1 vezes 10 à oitava nada me garante que isso é verdade e notem que quando eu fiz esse primeiro cálculo a partir desse chute eu cheguei num número de Reynolds muito mais baixo que isso o Reynolds de 5,61 vezes 10 à quarta entendeu provavelmente eu estou enganado no meu chute inicial em outras palavras provavelmente o meu fator de atrito é função do número de Reynolds também e não somente da rugosidade relativa né então o que a gente faz agora com essa informação ora agora com esse número de Reynolds 5,61 vezes 10 à quarta eu posso calcular um novo fator de atrito entendeu como ora eu venho aqui qual que era a minha rugosidade não é 0,00046 ok então eu faço isso aqui eu venho aqui no opa já pulei eu venho aqui no diagrama de Moody olha aqui o meu cursor 0,0004 0,00046 ele está aqui no meio e o meu número de Reynolds vocês se lembram olha lá o número de Reynolds é 5,6 vezes 10 à quarta 5,6 vezes 10 à quarta então olha eu venho por aqui andando aqui entre essas duas linhas já estou aqui na região onde o fator de atrito é a função do Reynolds vou seguindo a curvatura está vendo até 5,6 vezes 10 à quarta cadê opa me perdi aqui queria seguir de novo aqui vai ficando estreitinho vou seguindo por aqui por aqui 5,6 vezes 10 à quarta deve estar por aqui está vendo aqui embaixo 5,6 vezes 10 à quarta mais ou menos aqui aí eu venho para cá agora sim quando se cruzam a curva se cruza com a reta vertical do Reynolds aí vem aqui meu cursor chegou em 0,02 3,4,5 0,025 não 0,023 está dando aqui vamos ver se foi o que o Pedro obteve o professor oi tem que voltar um pouquinho uns 4 segundos antes aí no vídeo por que que essa fórmula isso nessa fórmula de perda de carga da lei de Darcy não tem a gravidade ali embaixo igual a fórmula que o senhor deu nessa aula é eu tentei falar agora há pouco mas realmente talvez não tenha sido claro o que acontece você pode trabalhar entendeu com a a lei da 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 conservação da energia de duas formas você pode trabalhar com ela por exemplo como ela é originalmente deduzida e aí estaria com umidade realmente de potência ou taxa de transferência de calor seria joule por segundo ela é originalmente deduzida em joules por segundo vinda diretamente da primeira lei da termodinâmica tá equação da energia tá agora o que acontece eu posso fazer o seguinte eu posso por exemplo dividir a equação da energia pela vazão mástica entendeu e posso dividir pelo produto de vazão mástica pela aceleração da gravidade g m ponto vezes g quando eu faço isso aí aparece aqui não tem como eu deixa eu ver aqui não tem como eu colocar fazer o desenho mas eu vou usar meu cursor quando eu divido na equação da energia toda ela por m ponto vezes g vazão mástica vezes a aceleração da gravidade aí aparece o g aqui entendeu aí aparece que a perda de carga é delta p sobre rho g que é o peso específico entendeu só que é o seguinte se você concorda comigo eu posso pegar a equação original da primeira lei da termodinâmica integral da equação da energia e posso dividir só pela vazão mástica dos dois lados não muda nada porque a minha vazão mástica é uma constante é por isso que eu estou trabalhando com regime permanente aí o que acontece a equação da energia ela fica desse jeito aqui não tem o g aqui tá vendo não aparece o g aqui e aí a minha expressão ela fica ela passa por exemplo de joule por segundo para joule por quilograma que aliás é uma expressão que se usa muito na termodinâmica você trabalhar com todos os termos em energia por unidade de massa do fluido que está escoando neste curso que eu estou dando muitas vezes eu dividi a equação da energia por m.g aí apareceu a aceleração da gravidade aqui e aparece aqui na lei de Darcy também entendeu aparece aqui na lei de Darcy também e note inclusive entendeu que quando eu substituo olha se eu pego esse delta p sobre rho g e substituo aqui entendeu o g aparece aqui embaixo na hora que eu passo o g multiplicando ele corta tá vendo corta o g com g aqui só que nesse caso não tem g nem aqui nem aqui entendeu então não muda nada isso que eu estou tentando te explicar não tem qualquer tipo de diferença porque se eu tivesse g aqui e g aqui note quando eu substituo esse cara aqui aparece aqui o que aparece delta p sobre rho g esse g eu posso passar multiplicando aqui vai ter um g aqui que vai cortar g com g entendeu não muda nada entendeu nesse caso aqui eu optei por não trabalhar com a expressão em joule por newton eu estou trabalhando com joule por quilograma aí não tem o g mas não faz diferença porque olha na hora que eu jogo delta p sobre rho aqui passo o rho multiplicando olha não tem g de forma alguma de qualquer maneira não vai ter o g o g ele vai ser cortado de qualquer forma entendeu então assim tentando responder a sua pergunta de forma simples é eu estou apenas trabalhando com as expressões entendeu no outro formato sem o g entendeu mas que não faz diferença na prática entendeu para fazer os cálculos beleza beleza as duas estão certas digamos assim tá você só não pode misturar viu você não pode por exemplo deixar o g aqui e não usar g aqui ou o contrário você não pode trabalhar com o g aqui embaixo e por exemplo aqui você não tem o g aí você vai estar trabalhando com incoerência de unidades entendeu aí você vai errar é só isso que você tem que tomar cuidado tá bom se você não quiser colocar o g aqui beleza mas aí na equação de energia também não pode ter g e vice-versa isso fica mais fácil se você partir lá do começo e vier deduzindo as expressões do começo aí você percebe essa com claridade que eu estou tentando te explicar tá bom continuando então pessoal como eu estava dizendo fechando esse parênteses e voltando agora eu dou o meu segundo chute né como utilizando o número de Reynolds que eu calculei do primeiro chute e aí como vocês viram eu cheguei no novo fator de atrito usando o diagrama de Mood agora considerando aquele Reynolds bem menor de 5,6 vezes 10 à quarta e cheguei no o Pedro é um pouco diferente do meu o meu deu 0,023 o Pedro achou 0,0225 que está totalmente correto se redondar para cima dá aquele que eu apresentei para vocês né usando o diagrama de Mood né aí eu faço de novo o cálculo com esse novo fator de atrito eu acho um novo valor de velocidade note que caiu a velocidade e consigo calcular o novo Reynolds que agora caiu para 4,8 desculpa essa é a velocidade o Reynolds cai de 5,6 vezes 10 à quarta para 4,8 vezes 10 à quarta exatamente é um pouco menor só que esse Reynolds pessoal já está muito perto do anterior e 5,6 vezes 10 à quarta para 4,8 vezes 10 à quarta a diferença não é grande aliás inclusive se eu escolher um ou outro dá um erro da ordem de 1% 1,6% é dessa ordem então isso já está satisfatório então já vou trabalhar com esse fator de atrito aqui arredondou para cima né calculo então com essa velocidade de 4,8 metros por segundo calculo a vazão e chego numa vazão de 0,037 metros cúbicos por segundo entendeu então notem né como é que eu fiz esse exercício como é que eu resolvi esse exercício né como eu precisava da vazão e a vazão através da lei de Darcy ela é função do número de Reynolds então eu tinha vazão função de vazão note eu não tinha como resolver isso explicitamente né eu tinha uma equação transcendental no final nas mãos como é que foi feita a solução então através de interação então o que acontece eu chutei um valor para o número de Reynolds que eu falei o número de Reynolds é muito alto é acima de 10 a 7 1 vezes 10 a 7 entendeu aí eu consegui então obter um fator de atrito chutado que seria função somente da rugosidade a rugosidade eu tinha é porque a rugosidade do tubo foi dada entendeu com esse valor de fator de atrito eu consegui estimar uma velocidade um valor de velocidade que aliás era chutada só que com essa velocidade eu consegui chegar no Reynolds aí eu fiz de novo aí comecei tudo de novo aí com Reynolds eu fui lá rugosidade de Reynolds achei outro fator de atrito segundo aí eu fui lá obtive uma nova velocidade etc por interação entendeu é claro que na prática a gente faz isso usando um código computacional gente a gente tem esse esse loop isso aí é programado o computador faz isso pra gente e a gente estima ali um um certo um certo critério de convergência tá pra prova vocês vão ter que fazer isso à mão tá então assim eu acho que um erro menor do que 4% por exemplo já tá bom tá já tá bom e outra coisa sempre converge viu esse tipo de problema sempre converge pra uma solução é fisicamente coerente tá fiquem tranquilos a esse respeito tá bom então era isso pessoal que eu tinha que passar hoje é um pequeno exercício a respeito né do do cálculo de perda de carga em tubulações na próxima aula aí sim eu já faço mais exercícios inclusive vou fazer um exercício um pouco mais complexos tá exercícios um pouco mais elaborados tá na próxima aula então é é isso na próxima aula a gente faz exercícios e vamos ver se a gente consegue terminar esse assunto na próxima aula pra depois a gente passar pra um assunto completamente diferente na semana que vem tá então se não houver dúvidas a respeito do exercício a respeito do que foi dado hoje eu pretendo parar por aqui tá bom ok gente então beleza então a gente se vê na quinta-feira né às oito da manhã oito e dez né às oito e dez da manhã pra gente conversar sobre esse mesmo assunto só que através da solução de exercícios combinado beleza então boa semana a todos tá boa semana de estudos e a gente se vê na na quinta-feira beleza tchau então pessoal tchau 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 Obrigado.